Salve galera, beleza? Olha isso aqui, começando mais um vídeo. Olha só, estamos em mais um episódio de Cooper Pass, aquela série que vocês gostam, quem ama muito não pode esquecer de comentar hashtag Boris agora aí no vídeo para eu saber que vocês querem a continuação dessa série, fechou? Não esquece também de deixar o seu like no início do vídeo, que é muito importante para eu entender que vocês realmente gostam muito da série. Olha só, estamos em mais um episódio e lembrando, se você não acompanhou o último, clica no card e volta lá para você ver um pouco da história do Boris, que também é um personagem do jogo Band and the Ink Machine, que é um jogo muito bacana. E hoje estou aqui para me ajudar junto com o Static, que é... não sei. E também junto com o Rigg. E aí, gente? Ainda bem que eu largou, né, Static? Ainda bem que eu largou. Alex, e aí, se ligar, olha para mim, olha para mim. Estou olhando. Estou bonito, meu querido. O cara é Juliette, olha lá, Juliette. Juliette, esse lento. Estou lindo, estou lindo, pode falar, pode falar, que eu estou lindo. Vocês viram que eu estou de escoteira aqui, rapaziada? Olha só meu chapéuzinho. É, ele nem sabia que eu quero o nome disso. É, eu estou imitando aquele lá do Apertas Aventuras e o Wernher, o nome dele. Isso daí eu não escoteiro, não. O que é, então? Isso daí é chapéu de... não é de escoteira, é daqueles carinha que vai de avião. Ah, é, é verdade. Não interessa, eu quero esse escoteiro, então chapéu de escoteiro. Algo contra isso? Não, 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 tudo certo, tudo certo. Então, perfeito, gente. Olha só, depois de muito tempo a gente vai voltar aqui agora a mexer um pouco mais com animatronics aqui na série. Que é uma coisa que, particularmente, vocês estavam pedindo muito, muito mesmo, entendeu? E olha só, para dar uma inicialização nisso, vamos começar hoje com um meio que... Vamos supor, esse animatório que a gente vai ver hoje é como se fosse um boss do jogo. Um boss. Exatamente. Vamos em boss. Não sei, o pessoal comentou para mim assim que o Springtrap é como se fosse um boss, que ele é do mal, que ele é contra animatronics, algo assim. Não sei muito bem. Alex, Alex. O que foi? Olha aqui na água. Cadê você? Olha aqui, olha aqui. Ria, não sei se você sabe, mas tem... Tô sorte é que eu tô sem bala, mano. Você vai meter bala no teu coco. É muito besta, velho. Calma aí. Pronto. Ai, eu vou me afogado. Voltei. Toma, mano. Vai tomar bala aí, besta. Idiota. Vai, vai, trouxa. Fazer brincadeirinha aqui no meu... Eu vou ter comigo. Hig, aqui é uma série séria. Não é uma série que é feita para brincadeirinhas. Aqui a gente tá no objetivo de entender um pouco mais sobre a ciência, sobre o que localiza dentro dela, sobre o que fala. Eu sou o Alex, eu sou sério. Eu sou o Hig, eu não tenho barba. Não é, claro que foi. Estádio, foi engraçado hoje, né? O Hig compartilhou a webcam pra gente, né? Você não tava na cal. Aí ele perguntou assim pra mim assim, Alex, você percebeu algo diferente aqui no meu rosto? Você percebeu algo, tipo, algo que ficou desse jeito? Aí eu perguntei, tem que ter Hig? Eu tô vendo algo diferente. Aí ele, você viu que o meu rosto tá liso? Tá, dá mais liso. Mas eu tirei, gente. Rastei a barba do Hig. Aí eu falei, que barba que você raspou, Hig? Que barba que ele raspou, se ele não tem, velho. Aqui pra você, Alex. A Billie Jean. Vem cá, vamos pra lá, vai. Foco no vídeo, foca na mensagem, rapaziada. Galera, eu posso estar, tipo, bem louco, mas não tinha um Boris aqui? Tinha. É, então eu acho que ele também desespauna. Oxi, cadê? Ah, é? Ele também desespauna. Não é só o... Os Cooper Passas. Mano, feio com o velho. Como é que a gente vai deixar os bichos aqui na nossa cela? Então, e agora? Calma aí. Gente, vocês estão com XP aí? Eu tenho quatro de XP. E vocês, Tatic? Eu não tenho zero, zero, zero. Vamos ter que ir atrás. Que bicho que dá mais XP aqui no Minecraft? Ah, eu acho que vaca dá XP. Será que você quer XP? Esse, esse... Fur pasta? Smile. Dá um XPzinho, dá um XPzinho. A gente precisa, pra mim, renomear o nome do... Do spawn dele, sabe? Pra não ficar sorrido. Ô, Alex. Hum. Conhece o Zezão? Não. O Zezão é aquele que vende pão, sabe? Não. Ele me deu um frasco de XP aqui, você quer? Quero, dropa aí. Só um rig. Vai, dá mais! Dá mais! Você quer mais? Sai daqui, Tatic idiota. Sai, pilantra! Nossa, mano, olha aqui. Eu nem percebi, mas no último episódio, eu consegui pra gente aqui o machado do Bendy. Olha só. Ele dá 40 de vida, 40 de dano. Não, não, por favor, não me irrita. Toma aqui pra você, isso aqui agora. Não vou usar ele mais não. Vou usar o machado do Bendy. 44 de dano. Cadê o Tatic? Vou usar nele. Idiota. Toma aí só, viu? Tomou um hit só aí. Tô brincando, é? Trouxa. Mas, gente, ó. Antes de a gente começar a focar aqui no vídeo, eu quero pedir mil desculpas pra vocês por ter esquecido de colocar o cantinho dos inscritos no último episódio, beleza? Pra recompensar, no próximo episódio, vamos colocar dois desenhos do vídeo, fechou? E também queria agradecer a todo mundo que tá deixando o like, que é muito importante. Assim, ajuda muito o canal, porque tamo chegando à marca mais querida de 100 mil inscritos. Uhul! Uhul! Então, continua deixando o like, que é muito importante. Gente, vamos lá então. Cadê vocês? Vem cá, meus escravos. Vem cá, meus escravos. Desce aqui. Ó. Cravo não. Cravo não. Fica quieto aí. Cadê? Ô, Stato, você pegou esse papel que eu te pedi? Papel que eu te pedi? Esse papel que eu te pedi. Não, eu te pedi. Idiota. Mas você pegou ou não? Não. Os papel da cana de açúcar. Não peguei, bicho. Então vai, ó. Seguinte, vem cá, Riggsão. Vem cá. Você pegou também, né? Vem cá. Você pegou. Aqui, ó. Toma. Não. Ele roubou. Vem cá, Riggs. Você aqui. Fica desse lado aqui. Vai produzindo pra mim com a cana desses baú aqui, ó. E aí de cima, tá bom? Estádio que você, dropa os papel aí. Toma, toma, toma. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Aí. Onde que é? Onde que é? Você tá droppando não? Nem pra fazer o negócio ele fez, mano. Ele droppou a cana de açúcar. Inútil! Inútil! Ué, você me pediu pra mim dar a cana de açúcar, não o papel. O papel. Tá, faz aí, faz aí. Toma, faz o corte de table, faz o papel. Cadê a corte de table? Depois que você faz, estádio, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou colocar aqui nesse baú aqui que eu tô colocando, né? É, coloca aí, grafita. Vem cá. Olha que estádio, desse lado aqui, ó. Fica aqui, tá vendo? Aqui, ó. Você vai pegando os papel, entendeu? Tá vendo aí? O Kirby passa o arquivo. E colocando ali. E colocando no baú. Vai lá, faz aí. Quero ver se você entendeu. Ô, Alex, mas é a pergunta. Faz agora. Ah, desculpa, gente. Eu tava brincando, nossa. É aqui, é esse mesmo. Assim que a gente manda aqui no vocês, tá vendo? Vai lá, estádio. É só você pegar aqui, Bobo. Aqui, ó. O arquivo. Ah, vai pegando os arquivos. É. Tira daí. Ó, e coloca no baú. Entendi. Entendeu? Que vai fazer outro. Vai lá. Enquanto vocês fazem a produção em massa dos arquivos, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o nosso desenho que foi muito, muito bem feito da nossa queridona Ruth Gabriela. E, meu amigão, esse desenho ficou simplesmente magnífico. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Oh, coloquei. Ela desenhou a Mangly, mano. Olha isso que da hora. Pra vocês que não conhecem, Mangly é um animatronic também conhecido do Five Nights A New Freddy, entendeu? Que é muito da hora também. Olha só o que ela fez. Meu amigo. Que legal. É demais. Vai trabalhar, seu idiota. Carabão, realmente. Ficou muito da hora. Ruth Gabriela, muito obrigado, minha queridona. Seu desenho ficou magnífico de bonito, cara. E lembrando, se você não sabe como participar aqui na nossa série, basta você fazer um desenho muito bonito mesmo, colorir e me mandar lá no meu Twitter, me marcando. Rig, eu quero saber por que você não está trabalhando. Eu já... Olha o tanto de coisa que eu coloquei no baú, vai. Abre. Você acha que isso aqui é muito, Rig? Eu acho. Você acha que isso é muito? Eu acho que é muito. Eu vou contar. Um... Vai, me pega de novo com a Vintigão. Me pega com a Vintigão aqui, vai. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Continua segurando. Oito... Nove... Vai ser pior para você. Dez... Oxi, não entendi. Onze... Galera, vocês têm agora uma infinidade de apelidos que vocês podem comentar. Pelo que eu contei, vocês podem comentar onze apelidos novos aí para o Rig, tá? Só que comenta apelido feio mesmo. Não comenta apelido legalzinho, não. Para ele aprender e parar de mexer com isso. Comenta não, comenta não. Você quer que eu te levante de novo e o pessoal não vai ter... Se me matar, vai ter que comentar apelido para o Alex. Apelido para o Alex. Não. Eu que mando aqui. Então, eu que sou o dono dessa parada. Então, a galera tem que comentar apelido para você. Porque você que está usando o Garbagem Gun em uma hora indevida. Porque a gente comentou que não era para usar o Garbagem Gun e você está usando proibidamente. Tá bom, mas vocês dois estão aí e eu estou aqui trabalhando, né? Os seus pilantras. Vai, vai, vai. Trabalhando. Eu quero ver todo mundo trabalhando agora. Vai, vai, Alex. Você também, vai. Você também, pilantra. Stark, você vai querer... Vai sair da minha regra mesmo? Vai, vai. Você trabalha também. Eu acho que... O Higg, o Stark não conhece a nossa metrador ainda não, né? O conhece. Eu acho que é bom você não colocar porque ela... Eu acho que seria legal, tipo assim, ele começar a conhecê-la agora. Ah, então mostra aí. Mostra a sua... Não, ele roubou. Ele roubou, velho. Devolve, Stark. Mano, que ódio, velho. Cadê? Deixa eu ver se tem arma dela aqui. Perdeu agora. A gente que comanda, vai. Chega. Morre, idiota. Morre. Cara, esse machado do Bendy é muito pícaro, mano. Você está maluco? Isso aqui não tem como não. Mas é o seguinte, galera. Oi, gente. E vai atrás do animatronic Spring Trap. E como de padrão, temos aqui um pouco da história dele pra gente entender o que ele faz, qual o objetivo dele no game e por que que ele tem esse nome que é tanto ofuscado por vocês. E olha só, vocês já fizeram as coisas lá, gente? Eu... Tá um monte de papel lá. Já fez também, ou, Stark? Tem muito papel. Ele fez dois só. Ele fez dois. Tem dois? Quem fez mais vai ser mais gratificado por mim. Vamos ver. Obrigado, obrigado. O Stark fez dois. Embaixo, Bisto. Embaixo. Obrigado, obrigado. O Stark fez... Não, o Stark fez 13. Pelos meus copos. Não, ele fez 12. 12 e Higgy fez quanto? Higgy fez 10 só. 12. O Stark ganhou. O Stark ganhou. É isso. Parabéns, Stark. Você está liberado do seu trabalho. Higgy, pode ficar trabalhando. Volta lá. Tamo junto. Volta lá. Volta lá. Eu vou deixar a metralhadora aqui, ó. Caso você saia, ela vai te pegar. Aqui, ó. Deixa aí, Stark. Beleza? Essa daqui também, ó. Caso ele saia do trabalho, vai... Vai ficar comigo, Stark. Vem cá comigo, queridão. Vamos lá ver um pouco da história. Continua aí, Higgy. Quero ver. Voltei. Vamos lá, Stark. Desce, desce, Stark. Desce comigo. Vamos lá ver, mano. Vamos conhecer um pouco da história hoje do Springtrap. Cadê você? Você vem pra cá. Tô aqui, tô aqui, meu querido. Relaxa. Nós vamos entrar em uma cela que a gente tem que ter um lugar pra colocar ele aqui. Ele tá aqui? Shhh, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Deixa. Olha lá. Vai, continua. Continua. Nossa, o idiota parado aqui pra ver ele. Mas vamos lá, então, ó. Ah, Stark, é pra você. Aniversário. Ah, não. Não, é pra você, meu querido. Pode ficar, relaxa. Idiota. Vem cá. Ó, é o seguinte. Springtrap é o animatronic amarelo que pode assustar suas meias. Suas meias? Como assim meias? Ah, deixa eu explicar, gente. Como a gente pegou a história do Google, a tradução pode estar meio que errada, entendeu? Então, se tiver alguma coisa tipo meia aqui, releva. Só assiste aí, deixa o like e releva isso aqui. Continuando. Qualquer coisa é culpa do Higgy, é isso. Concordo. Continuando. Mas ele não quer matar você. Se você vencer a noite 5, talvez saiba do que estou falando. Então, para a história, Springtrap era um terno. Um terno. Um terno da sala dos fundos. Beleza. Ele era um terno, tá? Continuando. Springtrap é Bonnie. Bonnie dourada. Freddy dourado. Fenton Freddy. É uma alucinação de Golden Freddy. Então, você vê para onde eu estou indo? Golden Bonnie estava com Golden Freddy em Fred Browse Family. Dinner. Então, de volta a Springtrap. Ao bater a noite 5, você vê as almas das crianças que o Homem Roxo matou. Você está jogando como um. Você assusta o Homem Roxo no Springtrap. Um que a alma do Homem Roxo possui o terno Bonnie dourado. Mano, a tradução tá horrível. Tá horrível. Mas, enfim. Há o Homem Roxo querendo vingança? Como? Matando todo mundo em seu caminho. Incluindo você. Springtrap é uma atração horrível. Não é uma atração mortal. Por isso, Springtrap está fazendo tudo o que pode para te matar. Não o Springtrap, mas o Homem Roxo. Tá, galera. Eu não entendi bulhufas. Essa tradução tá horrível. Não deu pra entender nada. Deu pra entender que Springtrap é um terno. Ele é um terno, tá ligado? É um terno ambulante, exatamente. É um terno. Uma atração horrível. Mas, é isso, cara. Se você é um amante aí dos animatrones, comenta pra mim agora a história verdadeira. Tá entendendo? Pra me pegar e entender pra no próximo episódio corrigir tudo isso aqui que tá errado. Porque, mano, não teve cabimento. Tipo, literalmente nada. A história... Totalmente errado. Exatamente. Não cabe com o Springtrap. Ele é um terno? Não é. Ele é um trematônico. Tudo bem. Agora só falta a gente ver ele. Não falta? Calma. Ah, não atira. Que raiva. Você tem que colocar a coisa, idiota. Colocar gasolina. Gasolina não. É munição pra ela. Coloca pra mim, né? Não, eu não. Eu não. Ficará sorte aí. Mas tá. Onde será que o Springtrap fica, gente? Normalmente na floresta. Hum... Ou lugares fechados. Faz sentido. Faz sentido. Vamos dar uma procurada por aqui. Que foda só encontrar ele agora. Porque a história é totalmente rara. A gente já viu. Vamos lá por aqui. É, eu tô... Eita, mas o Smiley.Potodog? Eita! Ah, não, não. Não, não. Não foi? Eu achei que tava nascer o Smiley.Potodog pela floresta. Mas não tá, não. Cara, vamos então, gente. Me ajuda aqui. Onde é, onde? Vamos dar uma procurada na floresta. Tá, vamos ver se a gente encontra esse Springtrap. A gente vê a história que tem por trás desse animatório todo poderoso. Bom, capturei aqui. E pelo que eu vi, quando eu morri pra ele, várias e várias vezes, esse realmente é o Springtrap. Só... Ó, Alex, tem uma floresta aqui. Beleza, eu morri pra ele de novo. Ó, como eu tava falando... Gente, vocês lembram o que eu falei no... No livrinho? Que tinha o Springtrap, mesmo o livrinho totalmente errado? Hum... Então, realmente, o Springtrap tem uma nova versão dele, que é o Springtrap. Tá entendendo? Entendi. Não, você não entendeu nada que eu sei. Alex, Alex, Alex. Eu achei a minha cucurra. Capturei. Ai! Mano, ele mata muito com hit, velho. É, Alex, a gente chega em vocês e já mata. Cadê você, gente? Me ajuda aqui. Cadê vocês? No mapa. Vem cá, me ajuda aqui. Eu tô aqui, ó. Quem tá aqui dentro? Aqui fora, gente. Enfeite a casa, enfeite a casa. Eu tô te procurando. No estacionamento. Vai no estacionamento. Ah, tá. No estacionamento, meu querido. Tô nadando, tô nadando. Vem cá, nós estamos aqui. Olha ali. Mano, ele com hit, ele mata. Ele aqui, ó. Ah, já sei. Eu falei correr atrás de mim. Me segue, idiota. Uhul. Galera, cadê vocês? Me ajuda. Tá aqui. Ó, ele vira aqui, ó. Calma, eu vou puxar ele. Eu vou puxar ele de coisa. Não, não puxar, acho que não vale a pena, não. Cadê? 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 Ele mata com hit, mano. Olha ali, ó. Relaxa, relaxa aí, ó. Viu? Ele focou você e o estatic. Então traz, então traz aí. Aproveita, traz pra cá. E agora eu puxo o estatic. Calma. Ai, ai, calma. Calma. Vai, Static. Virou festa isso aí. Vai, traz pra cá, traz pra cá. Vem, vambora. Ih, tá aliado todo bugadão. Traz pra cá, gente. Corre. Ah! Entra aí, entra agora. Vai atrás, Alex. Ai! Calma. Vai atrás, Alex. Vai, desce, Static. Vai, desce, desce aí. Vem pra cá agora, nessa porta aqui. Aqui, ó. Meu Deus, Rick, para de me carregar, bicho. Espera, 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 espera. Para, 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 para. Vai, Rick, para. Para, para. Aqui, um, dois, três, três. Coloca aqui, vem cá, atrás pra cá. Aonde? Nessa sala aqui, onde eu tô. Um, dois, três, três. Vai, corre aí, atrás pra cá. Coloca aqui. Matou. Vai, Static, pega ele, Static. Não morre. Vai, 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 vai. Vai, Static, coloca aqui, Static. Eu já morri. Ai, eu riguei. Ih, eu vou ter que fazer ele ir atrás de mim, então. Tô chegando, gente. Tô chegando, meus queridos. Ele tá atrás de mim. Vai, 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 Alex. Rápido. Traz, 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 traz. Ah, não passou. Ah, meu irmão. Calma aí. Static, vamos ter que quebrar aqui, então, mano. Ele tá faltando em mim, né? Ah, forçado. Ferrou. Aqui, Static, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Foi. Calma, calma. Ai, eu riguei. Acho que ele está aqui. Solta também. Pronto, conseguiu. Oi, aê. Seu idiota. Você não achou que é boladão? Não achou que é forte? Você não, tal, tal, tal. Cadê o bopopo da agora, hein? Caramba, mas ele é fioso, hein? Ele é fioso mesmo. Será que ele tá andando? Não, não toma. Ó, pelo que eu tava vendo, o que o pessoal me disse, esse Spiric Trap, ele é como se fosse um que não tem lado. Entendeu? Como se não tem lado? Não sei, eu acho que ele não tem lado. Ah, ele mata um crônico humano. Não sei. Eu vi os comentários que falavam isso. Eu só não sei se isso é o correto, que realmente... É o Spiric Trap. Tá me entendendo? Entendi, entendi. Mas, de qualquer forma, a gente leu uma história aí que não tinha nada a ver com ele. História que falava que ele era um terno. Entendeu? Mas, de qualquer forma, foi isso, galera. Lembrando, se você gosta muito da série, não pode esquecer de deixar o seu like agora e comentar. Hashtag Spiric Trap pra eu saber o que vocês querem. É a continuação da série, fechou? Porque é o seguinte. É o Renessa. Tamo junto. Falou!